Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Marcos, vamos começar hoje com um alerta, rapidinho, muito importante. Vamos lá, estou até preparando aqui já. Volta a acontecer aqui em Caicó, com bastante intensidade, o golpe do falso empréstimo. Volta a acontecer porque nos últimos dias, colegas de C.Vispem procuraram, vizinhos procuraram, os que tiveram acesso ao contato do Procon procuraram, todos aqui na cidade de Caicó. Então, você sabe, Marcos, que não faz muito tempo houve aqui, inclusive, coletiva de imprensa com poder público, delegados de polícia dando explicações e orientações à população de Caicó e região sobre esses crimes virtuais, esses tipos de golpes que acontecem com frequência. Então, os bandidos, Marcos, eles são altamente treinados, são muito inteligentes. Você veja que era um crime que acontecia aí todo dia com várias pessoas, passou um tempo, deu um tempo calado, muda a técnica do crime e volta agora a acontecer, eu posso garantir porque as pessoas procuraram. Então, geralmente, Marcos, como é que acontece o crime do falso empréstimo, o golpe do falso empréstimo? Geralmente, não se não em 100% das vezes, nasce ali uma oferta que o consumidor, que a vítima vislumbra a oferta em redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, outras redes que por aí existem. Dessa oferta que o consumidor percebe ali, nasce, geralmente, uma conversa no Instagram, quando ele acessa, quando ele clica o link, quando ele dá a entender ao golpista que tem interesse naquela contratação. Interesse por quê? Porque o juro é bom, é inferior ao juro bancário normal praticado no mercado. Então, Marcos, geralmente, começa nesse formato. Nunca será na página de um banco, a não ser que seja uma página falsa de um banco, certo? Porque os bancos também fazem isso, os criminosos fazem isso, que eu diga. Criam ali uma página falsa, idêntica à página de um banco que realmente existe, para enganar os consumidores. Mas, muitas vezes, vai nascendo esse tipo de conversa, dessa oferta, que vem das redes sociais. Qual é a prova, Marcos, do golpe? A prova que você está sendo vítima ou estão tentando vitimar no golpe? De alguma maneira, com todo tipo de conversa que você imaginar, preste muita atenção quem está nos ouvindo, quem está assistindo pela internet também. Eu sei que o programa ultrapasse muito as barreiras do município, do Ceridó. Já houve aí contatos e perguntas, para mim, pessoalmente, de gente de outros estados, de outras regiões do país, porque viram aqui, viram, assistiram ao programa pela internet. Então, preste muita atenção. Com vários tipos de desculpas diferentes, desculpas sobre cartórios, desculpas documentais, ou que você precisa de um fiador, precisa de um seguro, o bandido vai inventar, de alguma maneira, de exigir daquela pessoa um pagamento antecipado. Em todo tipo de valor que você imaginar, R$ 199, R$ 299, R$ 249, R$ 300 e alguma coisa. Marcos, não existe. Agora sim, vou falar com uma certeza absoluta do que acontece hoje no Brasil. Não existe no nosso país nenhuma instituição financeira que cobre, por qualquer título, sobre qualquer desculpa, sobre qualquer natureza, valores antecipados do consumidor antes da liberação do valor do empréstimo. Não existe. Se em qualquer momento, com a conversa mais bonita que você ouvir, obviamente, em alguns momentos, eles vão até dizer que essa cobrança pode reduzir o valor dos juros. Eles vão dizer que, não, você paga se quiser, vamos continuar aqui, depois vai aparecer outra cobrança. Se em qualquer momento, aquela pessoa com quem você está conversando, aquela suposta instituição que não é verdadeira, lhe cobrar valores antecipados, você está com 100% de certeza sendo vítima do golpe do falso empréstimo. Não existe essa cobrança a nenhum título, de nenhuma natureza, não importa a conversa bonita, não importa os documentos que eles mandem para o seu Facebook, os documentos que eles mandem para o seu WhatsApp, mandem para o seu e-mail, não importa a desculpa, não importa a alegação. Qualquer valor que você vier a pagar, você vai perder. Você vai pagar um valor, depois eles vão exigir outros valores, vai chegar um momento que você não pode mais pagar e quando você expor aquele bandido que você não tem mais dinheiro, não pode mais pagar e você quer de volta aquele que você pagou, ele vai começar a lhe cobrar uma multa. Não, estava tudo preparado, o empréstimo já estava liberado, você tem que pagar agora uma multa de tantos por cento do valor do empréstimo. Infelizmente, Marcos, é nesse momento que muitas pessoas procuram o PROCON, é nesse momento que muitas pessoas procuram a polícia. Por sorte, a grande maioria dos que me procuraram nessa semana que passou, nos últimos dias, não chegaram a pagar nenhum valor, procuraram antes o PROCON. Então, escutem bem, não existe nenhum motivo, nenhuma razão para que você seja a próxima vítima. Não seja uma vítima. Para começar, contrato de empréstimo, que você está contratando, está negociando por meio de WhatsApp, por meio de Instagram, não, nunca, jamais, não é o meio correto. Qualquer valor que seja cobrado, você pode procurar imediatamente a polícia, você pode apresentar as conversas à polícia, porque isso aí é um crime, não é relação de consumo, então nunca antecipe valores, nunca pague valores. Se você está precisando de um empréstimo, nessa negociação, chegou nessa fase, bloqueia os telefones, exclua aquele contato, tira aquela pessoa da sua vida, porque você está tratando como um bandido. Então, ouçam, prestem atenção, não tem nenhum motivo. Claro que você me procure, ou que você procure a polícia semana que vem, daqui a alguns dias, porque foi vítima desse golpe. Não pague valores de antecipação, porque isso não existe. Nenhuma instituição real, séria, que exista no nosso país, pode exigir esses valores antecipados. Então, não seja uma vítima. Eu acho que uma dica muito importante que você acabou de dar é o seguinte, alguém ligou para a sua casa, lhe ofereceu empréstimo e pediu antecipação de valor, já é golpe. Com certeza, absoluta. Já descarta imediatamente. Descartar imediatamente. Com certeza. Marcos, às vezes você é que procura aquela pessoa. Olha, vou dizer, eles não são bandidos pé de chinelo. São altamente inteligentes, são altamente treinados e possuem muita tecnologia. A inteligência de convencer qualquer um. Exatamente. Marcos, você está precisando de um empréstimo, o ouvinte precisa de um empréstimo. Ele vai ali, entra no site de um banco que existe, ele entra no site de um banco que existe e faz uma simulação. Nesse momento, infelizmente, o criminoso virtual, que em algum outro momento da vida conseguiu colocar por vários meios diferentes, um vírus no seu computador, uma web no seu computador, ele vai saber que você está procurando empréstimo. Ele tanto vai atacar aquela pessoa que sabe que fez uma consulta em uma instituição que realmente existe, como vai lançar ofertas em Instagram, grupos de WhatsApp, Facebook, e até criando páginas falsas de instituições que existem, páginas idênticas. Marcos, os documentos são perfeitos. Mas morreu aí a história, morreu Maria Priá, como dizemos aqui na nossa região, no momento que ele cobrar qualquer valor. Isso é a prova indiscutível de que se trata de um golpe, de que se trata de um bandido e não de um fornecedor de serviços financeiros. Doutor Março, cumpriu um veículo de particular e nem fez três meses, e esse veículo vem dando problemas. Eu tenho algum direito à garantia? Pergunta nosso ouvinte. Ele tem direito. Ele não vai poder, nesse caso, Marcos, se valer, por exemplo, o serviço do PROCON e nem de regras especiais que são estabelecidas pelo Código do Consumidor, pelo Direito do Consumidor. Quando você compra o produto particular, que certamente não é uma pessoa que vive de vender e comprar carros, existe, por exemplo, o particular, o agenciador, que nós chamamos aqui na cidade até de agiota. Então, se essa pessoa faz da venda e compra de carros uma profissão, você terá, sim, poderá se socorrer do PROCON e dos ditames do Direito do Consumidor. Mas se eu, você ou um ouvinte que tem um carro, está querendo trocar por um carro novo, vende e faz essa negociação de forma esporádica, deixa de nascer aí, deixa de existir a figura do fornecedor. Mas você tem todos os direitos civis que lhe resguardam. Se você entende que foi enganado, que o carro já tinha problema e que esses problemas não foram apresentados ou foram até escondidos, foram até maquiados pelo vendedor, você pode procurar, vai, vai, obviamente, tentar o contato com essa pessoa. Se você está insatisfeito com a negociação, se você está tendo muito problema, vai entrar em contato para ver se o vendedor tem alguma possibilidade de sanar esse problema, seja fazendo conserto, fazendo reparo ou até desmanchando aquele negócio. Senão, você pode procurar um juizado especial aqui na cidade de Caicó. Não vai ter o direito, não vai ter o serviço do PROCON, porque não vai estar configurada em uma relação de consumo. Mas terá todos os direitos que a lei guarnece, que são aqueles de você não ser prejudicado, sem ser culpado, são aqueles de você não ser ludibriado, só que vai procurar uma instância diferente, que nesse caso será já a judicial. Comprei um produto com garantia de três meses. Com um mês, liguei e avisei a loja por descuido, só levei o produto à loja quando já fazia quatro meses. Disseram que não tinha mais direito à garantia. Tem o direito? Um mês, liguei e avisei que deu problema. Só que ela atrasou, ela avisou no primeiro mês que deu problema, estava dentro da garantia, só que deixou para levar o produto com quatro meses, depois dos três meses da garantia. E aí? Marcos, é uma coisa que não deve acontecer. A gente entra na faculdade de Direito, Os professores dizem, eles gostam de falar um brocado, um ditado do Direito. O Direito não só ocorre a quem dorme. Se você não correr atrás dos seus direitos, ninguém vai correr por você, tem que ser diligente. Seria muito interessante, Marcos, ter acesso aí ao manual de garantia desse produto, porque três meses, 90 dias, é a garantia legal. Essa garantia de 90 dias, ela não é dada por loja, não é dada por fabricante, não é dada por vendedor, por revendedor, por importador. É uma garantia que ela vem da legislação, ninguém tira do consumidor os 90 dias da garantia legal. Se existe aí um manual ou algum documento que prevê uma garantia de três meses para esse produto, então vai contar essa garantia de três meses e vai contar a garantia legal. Esse produto passa a ter, então, seis meses de garantia. Se alguém, se um fornecedor vende a um consumidor um produto sem garantia nenhuma, não existe termo de garantia, não existe nenhum documento, nada vai existir os 90 dias da garantia legal, dada pela legislação, pelo poder público, certo? Se existe um documento que confere os três meses de uma certa garantia, vai contar a garantia legal mais a garantia contratual. Mas, nesse caso aí, digamos que fosse um produto que ele não tenha garantia, não tem termo, não tem documento, papel nenhum. Existe aí só os 90 dias da garantia legal. O consumidor, ele tardou, realmente tardou na busca pelo seu direito. Isso não pode acontecer. Vale negociar? Vale. Você pode tentar entrar em contato com o fabricante, pode tentar entrar em contato com o fabricante. Você tem a prova de que manteve esse contato no período de um mês? Tem como tentar resolver. Mas o correto é que você seja diligente. Aconteceu o problema hoje de manhã? Tente resolver hoje de tarde. Mantenha contato logo hoje. Entre em contato com a loja. Se for possível, por escrito, para você ter as provas desse contato. Entre em contato com o fabricante. Essa demora, você deixar para lá, é o jeito mais fácil de você perder os seus direitos e manter seu prejuízo sem correção. É isso que um mau fornecedor quer, por exemplo. Ele quer que você deixe para lá. A loja, a fábrica, adora, Marcos, aquele consumidor que comprou o produto, deu um defeito, aí vai à loja. Ele quer que a loja troque naquele momento. Não é o que a lei diz. A loja não troca, ele vai, faz um escândalo, quebra o produto na frente da loja, perfeito. Perdeu todo o direito que tinha. Então, seja diligente, procura a informação, a legislação está aí. E não deixe passar o tempo. O direito não socorre a quem dorme. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. É, pergunta aí o doutor. Eu tenho um plano da TIM. Eu pago 29,90 centavos. E quando é ontem, chegou 35,99 centavos. Como é que pode ser uma coisa dessa? Se eles não anunciaram nada, que ia subir de preço, e eu entrei em contato com a operadora e não teve jeito de falar com ninguém. Ele bota computador para falar com a pessoa, você só pode dizer, no máximo, duas palavras. E mais nada. E não teve jeito de eu falar com ninguém. E aí, o que é que eu vou fazer? O que é que ele vai fazer, Tomás Leonardo? Marcos, olha, se esse plano, se esse valor que qualquer ouvinte pagava já se estendia aí há mais de um ano, pode haver uma alteração de valor, isso é permitido pela Anatel, Ajusta Nacional de Telecomunicações, que é um valor para ajuste de custo. Isso existe com a telefonia, existe com a atividade por assinatura, existe com o plano de saúde, certo? Pode haver esse aumento de valor, que não é obrigado a comunicação prévia da empresa. Isso é um ajuste de custo, não configura para a legislação, nem aumento de preço. No entanto, você vê que o valor que aumentou percentualmente é muito alto, é muito alto. O que tem que ser analisado aí é se houve realmente aumento de custo, ou então se faz menos de um ano que esse ouvinte contratou esse plano, ou se houve uma alteração de plano. Isso aí pode acontecer por vários fatores, nós já falamos disso aqui semana passada, inclusive, você está mexendo ali no celular, está digitando um texto, está falando com alguém pelo WhatsApp, está postando uma foto, do nada surge na sua tela ali uma oferta publicitária, onde você num clique faz um contrato, você num clique aceita ali um contrato que você não deseja, que você não solicitou, que você não queria em momento nenhum, mas por acidente contratou. Pode ter acontecido isso com o ouvinte, e pode ser simplesmente uma atuação ilegal e abusiva da operadora de telefonia. Isso acontece muito, infelizmente ainda ocorre, não ocorre só com essa que foi citada, ocorre com as outras também. Então, o seu ouvinte insistiu, eu diria que insista novamente na ligação, no contato, liga ali para o asterisco 144, guarde os protocolos, anote os números, exija o restabelecimento do serviço anterior, se realmente for impossível esse contato, se ele não tiver nenhuma possibilidade de manter contato com a empresa e resolver o problema, deve procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó ou pelo WhatsApp. Tem mais perguntas? Bom dia. O Agibank ligou, ligou uma pessoa se passando, que era Michele do Agibank, e querendo fazer um acordo daquele preço que eu devia pagar. Você acha que isso é certo? E aí, Tomás? Marcos, olha, isso aí, infelizmente, é outra forma de golpe, outra forma de golpe. Como eu falo sempre que esses golpes virtuais nascem de muita tecnologia, certo? Tanto para a contratação, para iniciar um falso contrato, que de verdade nunca vai existir, como para enganar o consumidor, tomando com base ali um contrato que já existe. Isso acontece, eles têm acesso, infelizmente, aos dados do consumidor, você já procurou uma instituição, você tem um empréstimo, você tem um empréstimo que está em dia, porque é consignado, ou você tem um empréstimo que por algum motivo pode estar até com algum atraso, caso não seja consignado. Então, você recebe uma ligação, essa pessoa que liga, muitas vezes, sabe seu nome, sabe seu CPF, sabe qual o valor do seu empréstimo, sabe qual o valor das parcelas, e isso me leva a tornar discutível a segurança interna dos bancos, porque por algum motivo, eles ou entram no site do banco, ou tem um cúmplice dentro da instituição financeira que repasse informações, porque ele sabe o número do contrato, ele sabe exatamente o que você está devendo, e oferece ali uma liquidação em condições muito boas, muito atrativas, que você, obviamente, vai querer aceitar, porque o consumidor, nesse caso, ele será levado a achar, acreditar que realmente está falando com o banco, achar que realmente está falando com alguém que trabalha para o banco. você tem aqui ainda 12 parcelas, cada uma de 500 reais a se vencer, você deve 6 mil reais ao banco, mas com um valor aqui de 890 reais, liquidamos a operação, quem é que não vai querer pagar 6 mil por 800, 800 e alguma coisa, ou você está em atraso de alguns meses, se você, por algum motivo da vida, estamos realmente em uma crise muito grande no país, você está com um atraso ali de alguns meses até mais de um ano, devendo um valor que se torna exorbitante por causa dos juros e encargos daquela operação, alguém liga para você, oferece essa negociação falsa, você vai receber, Marcos, por meios virtuais ali, um boleto de pagamento que ele é perfeito, ele vai indicar aquela instituição, ele vai indicar o CNPJ daquela instituição, vai trazer seus dados pessoais e você até aquele momento não tem nenhum motivo para desconfiar. No entanto, Marcos, quem conhece aqui o código de barras, aquele monte de tracinhos que tem ali embaixo do boleto, de saiba que basta uma fraude em um daqueles tracinhos ali e aquele valor não será direcionado para o banco, para quem você deve, vai cair mais uma vez nas mãos de um criminoso. Portanto, Marcos, nunca, eu já disse aqui, vou repetir, falamos agora do falso empréstimo, onde você vai ser cobrado de valores antes da liberação do montante do empréstimo, antes da ortoga do crédito, isso não existe, isso é golpe, isso é crime. A outra coisa é, se o banco liga para você, se a operadora de telefonia liga para você, se o plano de saúde liga para você, se o cartão de crédito liga para você, se o grupo de consórcio liga para você, se a financeira liga para você, para oferecer coisas, para oferecer produtos, para oferecer serviços, para oferecer negociação, saiba sempre, saiba sempre, que aquela instituição, aquela empresa está ligando para oferecer a você coisas que são boas exclusivamente para ela. Então, se você tem uma dívida, se você quer fazer um contrato, se você quer contratar um empréstimo, ou se você já tem um empréstimo em andamento e quer tentar liquidar o antecipamento com algum desconto, ou se você tem uma dívida e quer negociar o banco, você vai sair de sua casa, vai procurar o banco na cidade de Caicó, você vai procurar a empresa na cidade de Caicó, ou você vai procurar o site daquela empresa, vai tentar se certificar das melhores maneiras que aquele site é verdadeiro, você vai procurar. ligou para você, se Michele do Agibanco ligou para você, se fulano de tal, se qualquer pessoa ligou para você, não tenha vergonha, não tenha receio de desligar o telefone na cara, desligue, bloqueie aquele número, aquilo não lhe interessa, não lhe serve de nada, só vai lhe trazer prejuízo, ainda que venha realmente de uma empresa que existe. Então, se você quer contratar um serviço, quer mudar o seu plano de telefonia, quer discutir alguma coisa com o banco, você procura o banco, você não seja procurado porque essa negociação jamais será boa para você. E umas perguntas? Bom dia, doutor Marcos, bom dia, Marco Dantes. Doutor Marcos, é... um familiar meu é usuário de um plano de saúde, faz um tratamento que o plano de saúde não oferece em Caicó. Então, já deu entrada no ressarcimento, mês de junho, vai fazer um ano, e eles sempre dizendo, próxima semana vai ser depositado, tal dia vai ser depositado, e todo mês ela fez tratamento, é contínuo, e todo mês ela vem fazendo, e todo mês é dada entrada no pedido de ressarcimento. E até hoje, repito, vai fazer um ano, e ela não recebeu nem o primeiro pedido de ressarcimento. O que é que deve ser feito? Voz inconfundível do ex-prefeito Roberto Germano. Conhecemos a voz, conhecemos a voz, o grande amigo, inclusive, olha, nesse caso aí, Marcos, você veja que é uma demora excessiva, não tem cabimento, se você passa aí uma demora, um ressarcimento do plano de saúde de um mês para o outro, vá lá, porque fecha a folha de pagamento, fecha ali, fecha ali a folha do mês da contabilidade daquele plano, tudo bem, mas você passar um ano com várias promessas aí, sem nenhum cumprimento, já ultrapassou em muito as barreiras da ilegalidade, as barreiras da injustiça. Nosso entendimento aí, já podia ser discutido, inclusive, uma restituição em dobro desses valores, porque no momento que o consumidor tem valores a receber e o plano de saúde guarda aqueles valores para si, isso está lá, está rendendo juros, está dando lucro àquela empresa, e é um lucro ilícito, é um lucro indevido. Então, já nasce aí no mínimo, isso é o que poderia ser discutido por meio do PROCON, aqui na cidade de Caicó, a obrigação de repetição de indébito, que seria a restituição em dobro, com juros e correção desses valores aí, onde se passa um ano e vem contando de um ano para cá, 11 meses, 10 meses, 9 meses, contra esse plano de saúde. Na via judicial, Marcos, se esse consumidor, se a pessoa que é usuária do plano de saúde, ela chega a contar com aquele dinheiro, se esse valor está fazendo falta realmente para ela, e nós sabemos que está, somos pessoas normais, vivemos aí na ponta do lápis, então, se isso aí está fazendo falta, pode caber uma discussão, inclusive, pelos danos morais. Então, administrativamente, por meio do PROCON, pode ser discutido o estorno, a devolução em dobro desses valores que estão em atraso, a obrigatoriedade de pagamento de restituição pontual daqui para frente, na via judicial, pode ser discutido, deve ser discutido tudo isso, e até uma reparação moral pelo fato, que é muito grave. Obrigado, Tomás, por sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço pelo espaço sempre, meu amigo, dá tempo do recado do coração. Dá rapidinho, viu? Então, os abraços e beijos do mundo inteiro, para mim e a mãe, que está nos ouvindo. Como é que você diz, eu amo em rapidez assim. Ah, vamos me ver daqui correndo, para mim e a mãe, que está nos ouvindo, ali na boa passagem, e para ali que está nos ouvindo, na cidade de Poeira, agora, obrigado pelas perguntas, e até a próxima terça-feira. Muito bem, são 7 horas 15 minutos, eu recebi aqui uma pergunta, que infelizmente, olha, são muitas perguntas, vamos deixar essas perguntas para o próximo sábado.